Cristiano ou Messi? Ah, fácil, hein? O Cristiano. Eu já sabia que você ia dizer isso, mas agora quero que você explique, que justifique por que o Cristiano. O Cristiano bateu os recordes todos de golos marcados em todas as competições. O único marcador em todos os mundiais que participou. O Messi é extraordinário, mas o Ronaldo é uma máquina. Mas tecnicamente, com a bola, acha que o Cristiano é mais completo, que é melhor? O Messi é mais completo, tecnicamente. Mas o Ronaldo é uma máquina. É sobre-humano. Quem gosta mais, Cristiano ou Messi? Quem? O Ronaldo. Messi? Não, não! O que é Ronaldo? É Ronaldo! O verdade! Nada! Uma pergunta muito fácil. Cristiano ou Messi? Cristiano, claro. Já sabia que ibas a dizer Cristiano, mas agora quero que me expliques, que justifiques por que. Que é o melhor do mundo, não há mais nada que dizer. Mas por que é o melhor do mundo? Todos os gols que faz, está jogando ainda, normalmente já não tem nada para jogar, né? Então, não há outro, Cristiano. Técnicamente, com o balão, Cristiano, é melhor que Messi? Eu acho que sim. Eu não sou muito adepta, mas para mim, sim. Bom, te gera um pouco de saudade e de nostalgia que provavelmente seja o último mundial. Sim, sim, sim. Porque é o meu primeiro jogo que vejo Cristiano e o último, mas por que nada. Mas por que? Mas por que é o melhor do mundo, é o melhor do mundo. Messi é bom, tem boas características, mas Ronaldo é melhor. Você não pode suportar a Argentina e o Ronaldo ao mesmo tempo. Eu suporto a Tima e a Argentina, e suporto a personagens como Ronaldo. Porque eles são amigos. Sim, claro. Cristiano e Messi são amigos. Se eles não são amigos, eles são amigos. Eles são amigos, como nós. O futebol é amor. Cristiano ou Messi? Cristiano. Tecnicamente, não. Mas a nível físico, tudo o resto, o seu envolvimento no jogo, acho que o Cristiano a nível de cabeça, também é um jogo de cabeça melhor. Acha que Cristiano conseguiu mais coisas para a seleção nacional que Messi na Argentina? Não sei, porque o Messi também já ganhou uma common ball, o Cristiano já ganhou um europeu. Por isso, acho que a nível de seleção estão muito equiparados. Tem saudade que é no last dance de Cristiano? Não, acho que foi bom enquanto cá esteve, acho que fez o seu trabalho e agora está na altura também de acabar em beleza.